Alô Paulinho CDs gravando tudo aí hein Só curtindo o .com fazendo a cobertura aqui no Calçada Alta Que mulherada linda hein Só curtindo o .com fazendo a cobertura aqui no Calçada Alta Alô Brena, alô Daniele, mandando presença aqui também Pagostando hein Vem assim ó Eu comprei um atleta, a gente já não vai botar Cabo é minha namorada, só ela que vou levar E ela é feia, mas eu amo, pode ficar com raiva Periguete é quem não cita, só que a boa Eu disse, choca, vou citar nela Choca, vou citar nela Choca, vou citar nela E ela não cita com carinho Choca, vou citar nela Choca, vou citar nela Choca, vou citar nela Cita, vou xoxinho Choca, 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 choca Choca, vou citar nela Choca, vou citar nela Choca, vou citar nela E eu comprei um atleta, a gente já não vai E Cabo é minha namorada, só ela Choca,uje, citar nela Não, não sim, mas eu amo, pode ficar com raiva Periguete é eu sempre Choca, por uma mídia da moralha Vá com xoxa Choca, será? E ela chega Vou citar nela E ela chica a coca, pra que se choca, 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 choca E ela chica a gostosinho, choca pro cidadela, choca pro cidadela, choca pro cidadela E eu comprei um outro, a gente tá sem peça, não vai E Gabriel e a namorada, só ela que vou levar E ela é feia, mas eu amo, pode ficar com raiva Piriguete não seca, dá três cintos Eu disse choca, 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 choca Você tá com carinho Cintanela, ô choca pro cidadela, ô choca pro cidadela, ô choca pro cidadela Só que você tá nela, só que você tá nela, ô coxozinho Só que você tá nela, só que você tá nela, ô coxozinho É swing, toma swing Segura baixinho, segura baixinho Essa é a história do meu guitarrista, Rafael Essa história bate de frente Quem é? Isso colocou com a nossa banda Caiu que deu a pena Mas assim, ó O Rafael comprou atrezinhos Só vai levar a moradia dele Acabou Ai, tira Desce, desce, desce E eu comprei uma trezentas e peça no bairro Acabou é minha namorada, só ela que não lembra Ela é feia, mas eu amo, pode ficar com raiva Piriguete não seca, só acabou Eu disse choca, 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 choca E ela cita gostos Joca, choca, 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 boceta Bim, 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 bim bim mister Eu disse só pra um cidadela Soca, choca, 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 soca, moceta, acho E ela cita gostosinho Eu sou a cara pra ca dar o seuumbling Soca a buxeta nela